E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4 e hoje eu trago pra você o primeiro vídeo de uma série que eu fazia no Forza Horizon 3 mas o Forza Horizon 3 não bobou muito no meu canal mas mesmo assim o pessoal pediu pra me trazer de volta essa série de um carro versus o outro em uma pista é um vídeo muito legal e ele serve também pra você que quer treinar no Forza Horizon 4 você pode pegar de base esses vídeos e a pista que eu vou trazer pra você treinar com os carros que eu vou trazer aqui pra você, beleza? Os tempos que eu vou virar aqui são ótimos pra você virar no modo online pra você ganhar várias corridas E como você está vendo aí, hoje vai ser a Lamborghini Huracan versus a Ferrari 488 GTB Lembrando que eu estou usando freio ABS desligado Direção, estou utilizando simulação, mas se você quiser pode usar normal, tá? Controle de estabilidade, controle de tração desligado, câmbio manual com embreagem, beleza? Um recado antes da gente começar, eu estou deixando fixado nos comentários lá embaixo onde você comenta o link da Twitch, se caso você queira tirar dúvidas, correr comigo eu vou deixar o link da Twitch fixado lá nos comentários, beleza? Se caso você queira pegar esse vídeo aqui como base pra você treinar a configuração de tonagem dos dois carros está compartilhada, beleza? Se caso você não sabe como que você faz pra carregar a configuração de tonagem é muito simples, você vai entrar na aba oficina depois você entra em aprimoramentos e tonagem depois você vai entrar ali e encontrar novas tonagens aqui você vai apertar o botão buscar, tá? que é o botão select aí do seu controle vai abrir essa aba aqui e você vai em criador aqui em criador você vai digitar a minha gamertag depois é só confirmar depois você clica em buscar pronto, agora você carrega a tonagem e você pode pegar esse vídeo como base pra você treinar antes da gente começar depois você me responde nos comentários qual dos dois carros você achou que ia ganhar esse desafio, beleza? e não se esqueça também se você gostou desse conteúdo é importante que você deixe um like aí e manda um salve nos comentários também pra gerar engajamento no nosso conteúdo vamos lá lembrando que o nome da pista vai aparecer no canto da tela aí, tá? caso você queira entrar no modo rivais os tempos vão estar registrados lá, tá? eu vou começar o tempo fazendo aqui com essa Ferrari, tá? melhor volta possível que eu vou conseguir fazer com ela que agora eu até coloquei um fantasminha dela ali que já fez um tempo bom vou tentar bater esse tempo desse fantasma pra me fazer um tempo melhor ainda pra me tentar bater com a Lamborghini Huracan, beleza? olha só modo rivais classe S1 pra quem gosta de treinar já sabe entrar no modo rivais, tá? a Ferrari vai estar localizada lá ou a Lamborghini, se caso ela bata o tempo dessa Ferrari, tá? lembrando as assistências eu já falei estou sem controle de tração sem controle de estabilidade manual com embreagem exterçamento de simulação, beleza? se caso você vai treinar aqui eu quero que você observa os pontos de frenagem, tá? quando acende a luzinha ali quer dizer que eu freiei olha aonde o meu posicionamento pra mim entrar na curva como eu estou me posicionando pra mim entrar na curva aqui eu freiei demais você viu que dá pra você bater esse tempo aqui lembrando que todas essas voltas tanto desse carro quanto a do outro carro são tempos que dá pra você ganhar fácil corrida no modo online, tá? então o objetivo seu é fazer essa média de tempo que eu estou fazendo aqui, tá? você vai tentar pegar as escalas de marcha pontos de frenagem como eu estou entrando na curva se eu estou entrando em tal curva acelerando tudo ou estou freando isso é muito, muito bom pra galera que gosta de treinar beleza? o tempo da nossa Ferrari já está registrado vamos lá agora a vez da nossa Lamborghini tentar bater o tempo da Ferrari, tá? vamos ver qual é o melhor aquela Ferrari lá ela é muito boa, tá? eu acho que ela é do mesmo nível da Lamborghini só que ela tem mais velocidade já a Lamborghini tem mais manobra como você está vendo ali a Ferrari já abriu um pouco lembrando olha o posicionamento do meu carro na hora de frear se eu estou freando bem antes da linha ou depois se eu estou freando aqui aparece a luzinha do freio se eu freio aqui agora aparece se não apareceu é porque eu não freio então não precisa frear você viu que a Ferrari precisou frear ali já a Lamborghini tem um pouco mais de aderência então eu fui direto olha o posicionamento onde eu estou como que eu estou entrando nas curvas se eu estou abrindo se eu estou entrando mais fechado isso é muito bom para você tirar uma base para você treinar olha só a Ferrari quando chega na reta a Ferrari busca de novo tá vendo? tem muito mais reta só que a Lamborghini tem mais manobra o Forza Horizon é muito equilibrado nesse quesito né? a gente tanto um carro de reta ou um carro de manobra os dois tem chances de ganhar basta você aproveitar o carro onde ele é melhor se o carro é bom na reta então você tem que ser bom na reta essa Lamborghini aqui é melhor na curva então eu posso acelerar nas curvas tá vendo? que ela tem mais aderência na curva então tira como base isso aqui para você fazer as suas voltas beleza? olha só se você gostou desse conteúdo é importante seu like tá? muito importante para eu trazer mais vídeos como esse para você beleza? a nossa Lamborghini venceu essa olha só 67 milésimos de diferença e você viu que as duas voltas dos dois carros tem algumas curvas ali que dava para me arriscar muito mais mas mesmo assim são tempos ótimos dá para você tirar como base para você treinar então a nossa Lamborghini Huracan venceu por milésimos de diferença a Ferrari tem condições de bater esse tempo e ela tem condições de melhorar também eu não quero que você entre no modo rivais caso você queira treinar e já pega o meu fantasma para você bater eu quero que você pega a tunagem entra no modo rivais dá uma volta rápida e fica sempre batendo o seu fantasma se caso você chega próximo do meu tempo aí sim você vai lá e pega meu fantasma e vai bater o meu tempo para jogadores experientes está muito fácil mas para quem está iniciando é uma ótima oportunidade para treinar beleza se você gostou desse conteúdo é muito importante seu like manda um salve nos comentários para me trazer mais vídeos como esse para você que já tchau